Olá meus amores, mais uma vez mostrando para vocês o painel para a parede, esse aqui é para o quarto de uma bebezinha, o nome da nossa bebezinha é Alice e é todo feito em EVA, com pintura em giz pastel e tinta, e os detalhes das florzinhas, eu coloquei pérolas, meia pérola para dar um brilho e esse aqui é a composição desse painel, todo pintado, ele ficou com altura total, com comprimento total para 2 metros e meio e a altura de 1 metro e meio, ok? E aqui é o resultado final dessa lindeza, gostei muito de ter feito mais um painel para quarto de bebezinho o nome é Alice no meio e as flores em volta, e se você ainda não for inscrito aqui no canal, vem, se inscreve, deixa teu like, compartilha com os teus amigos e vamos lá, vamos fazer fofurices e vamos lá, vamos fazer fofo aqui no canal, vem, se inscreve, deixa teu like, compartilha com os teus amigos